Policiais militares da 10ª Companhia, independente de polícia militar, prendem indivíduos por maus tratos a animais no dia 23 de julho, na cidade de Pedro Velho. Durante patrulhamento, a guarnição recebeu a informação através da central, de que em determinado local haveria uma rinha de galos. Chegando ao local, foi constatado diversas aves com sangramento, presas de forma irregular e em condições precárias, onde também foram achadas drogas análogas à cocaína, além de medicamentos de origem duvidosa e uma motocicleta com o chassi comprometido. Diante do exposto, todos foram conduzidos até a delegacia de plantão para ficarem à disposição da autoridade policial.